Fala Nação Tricolor Cara, definitivamente ontem é uma noite pra ser esquecida No entanto que pode ser revertido, o Fluminense perdeu Mas ainda dá pra reverter esse resultado Mas vai ter que correr atrás do prejuízo de uma forma assim Cuidadosa E galera Tricolor, se acalmem Desde 2016 que o Fluminense quando pega um time pequeno treme na base 2016 acho que foi contra um Ipiranga Tinha empatado em 1x1 no Rio Aí 2x0 fora 2017 acho que foi o... Acho que 2017... Não, 2017 é até onde eu lembro O Fluminense não passou sufoco pra nenhum time 2018 foi o Havaí, como a gente vai esquecer Ano passado foi o Santa Cruz Agora esse ano é o Figueirense Foi a vez do Figueirense Tomar as regras como pequenos que assustam o Fluminense Cara, mas ontem o jogo foi algo definitivamente sofrível de ver Porra, o Fluminense não conseguiu se impor contra o Figueirense O Figueirense, velho O Figueirense, porra, dava pro Fluminense ter ganho esse jogo tranquilo Não sei o que foi Parece que ficava batendo... Não vou nem falar que é um pouquinho pesado demais, vai No primeiro tempo O Fluminense... Rapaz, tipo... Não tem muito o que falar Só falo que o Fluminense jogou uma pra porta Tentava chegar toda hora no ataque no Figueirense Em ambos os lados E eles defendiam bem Mas o Marcos Paulo Porra, Marcos Paulo Como é que você me pede um gol daquele, bicho? Tudo bem que foi desconfiança Na hora de... De chutar Mas ainda assim Metia logo a pancada por precaução, bicho Porra, verifica teu posicionamento também Fica esperto E acabou que... O Fluminense foi envolvido no jogo do Figueirense Eles meteram a pressão e pimba Meteram um gol Assim fica difícil, bicho Porra, ninguém jogou bem ontem Ninguém Eu não consigo... Dizer uma pessoa que foi bem ontem Cara, o Mundial Ele até salvou a gente umas duas vezes Nino e Matheus Ferraz também Mas porra, acho que um deles falhou na marcação Do cara que fez o gol do... Do Figueirense E mais o Egídio Também não foi bem ontem Cara, não dá pra salvar ninguém ontem E a arbitragem também Metia 200 cartão amarelo pro Fluminense E fica difícil Nem Hudson não jogou bem Iago não foi bem Nenê não foi bem Nosso ataque não foi bem Mas cara, se pensar na real Tá tudo errado nesse Fluminense Sabe aquele... Aquele filme O Curioso Caso de Benjamin Burton Então, tem o Curioso Caso de Udair Helman Em que vamos aos pontos Vamos aos pontos principais Fernando Pacheco que... Tinha ido bem no pré-olímpico pelo Peru Jogando pelo lado esquerdo Tá jogando pelo lado direito O Wellington Silva Que é bom no lado direito Tá jogando no esquerdo E Marcos Paulo não é ponta É, não é ponta Ele é centralizado Centralizado, meu parceiro Ainda tem mais Evanilson Evanilson é o nove Cara, que porra que ele tá fazendo na ponta Isso não tem sentido Não tem nexo Não faz o menor sentido, porra Tá tudo errado nessa bagaça Que merda Cara Sinceramente O máximo que Pelo menos o Udair Não, digo o Udair Pelo menos ele já tá Já tá se prevenindo Já falou em Poupar jogador contra o Vasco Pra jogar da Copa do Brasil E é pra fazer isso mesmo, mano Tá certo, tá certo É assim mesmo É poupar pra Pra poder Ganhar aquele dinheiro Quando a gente avançar mais e mais Tá difícil, parceiro Pô, o Fluminense como A fama como jogou ontem Não pode jogar Quarta-feira E o pior é que os caras vão jogar Com uns 200 nego atrás Vão segurar o resultado até o fim Vão esperar o Fluminense Bobear Meter um contra-ataque Pimba Agora Bicho O Fluminense Eu tô O Fluminense Vai ter duas obrigações Vai ter que vencer o Clássico Pra seguir na ponta geral E Vai ter que avançar na Copa do Brasil Pressão pra cima do Udair É assim que é bom mesmo É assim que é bom O tempo que ele coloca Pra dar velocidade O Ganso No lugar do Wellington Silva Meu Jesus Eu queria perguntar uma coisa Pô, daí O Michel Araújo Tá comendo a filha dele? É isso mesmo? Porra Cara, não entra em um jogo Puxa, tá assim Tá difícil Não dá Não Bicho O negócio é levantar a cabeça Tudo que eu já tinha pra reclamar Eu já reclamei É bola pra frente Que vem o Vasco E que a gente tenha mais atenção Mas tipo também O Fluminense O Fluminense é muito trouxa A gente se iludiu Com as goleadas no Cariel Que achando que ia fazer Na Copa do Brasil É outra competição Enfim O importante é seguir o time Com a cabeça erguida Obrigado por ter assistido ao vídeo Compartilho se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa o que vai pra ajudar a crescer Ainda dá pra recuperar Vamos pra cima, Fluminense Saudações do Colôs